Conta a lenda que, um dia, na cidade de Barcelos, perto de Braga, um peregrino galego, que voltava com a sua família para Santiago de Compostela, foi acusado de um roubo numa estalagem. No dia seguinte, o peregrino foi julgado, e, diante dos juízes, apontando para um galo assado que lhes iria servir de almoço, ele disse É tão verdade eu estar inocente, como é verdade este galo assado se erguer e cantar. Ninguém lhe deu atenção, e o peregrino foi condenado à forca. No momento em que o juiz ia cortar o galo assado, aconteceu um milagre. Ele cantou três vezes. O peregrino foi declarado inocente e libertado. O suposto crime tinha sido uma vingança da parte da filha do dono da estalagem, que colocou talheres de ouro na bolsa do peregrino, por a sua família se ter recusado a dormir na estalagem. Desde o século XVIII, que esta lenda é uma metáfora de justiça e de fé. Hoje em dia, o galo de Barcelos é um dos símbolos mais representativos de Portugal.